Estou aqui O que eu vou te falar Já vivi Muita desilusão Mas venci Segurando em tua mão Eu percebi Que cuidaste de mim Bem mais do que pedi Eu só quero agradecer Nada mais O que nem imaginei Tu me dás Não consigo entender Mas eu posso Agradecer Senhor, já vivi Muita desilusão Mas venci Segurando em tua mão Eu percebi Que cuidaste de mim Que cuidaste de mim Bem mais do que pedi Eu só quero agradecer Eu só quero agradecer Nada mais Nada mais Nem imaginei Tu me dás Não consigo entender Mas eu posso Agradecer Por tudo que sou E ainda sei Porque já lutei Porque já lutei E tive a vitória Por tudo que sei E o que não entendo Eu quero agradecer O que já passou E o que virá Estar Está em tuas mãos Está em tuas mãos Minha história Porque me criou Porque sou amado Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu só quero agradecer Nada mais O que nem imaginei Tu me dás Como entender Eu só quero agradecer Nada mais Nem imaginei Tu me dás Como entender Eu só posso Agradecer Vou te agradecer Vou te agradecer Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Yeah